Olá participante da FUNPRESP, servidora, servidor público federal, está começando mais um Sua FUNPRESP, o boletim informativo da sua previdência complementar. Na edição deste mês, você vai ver que a FUNPRESP firmou uma parceria que vai facilitar o acesso dos participantes da fundação a planos de saúde e planos odontológicos. Tem ainda a queda nas taxas de juros do empréstimo consignado, que deixou o crédito da fundação ainda mais barato. E tem novidade na sala do participante para quem quiser quitar ou amortizar empréstimos. Você vai ver também que a fundação chegou a marca de 10 bilhões de reais em patrimônio administrado e tem mensagem do diretor-presidente Cícero Dias comentando o feito. Então chega junto e fique bem informado sobre tudo o que aconteceu na fundação nos últimos meses. Está no ar, a partir de agora, o Sua FUNPRESP. E para começar bem o programa, a FUNPRESP se uniu à Fipec Vida e firmou uma parceria que vai facilitar o acesso dos participantes e assistidos a planos de saúde e odontológicos. Comprometida com o seu bem-estar, a parceria vai ofertar planos hospitalar ambulatorial, podendo ser da categoria regional ou nacional, com ou sem coparticipação. Participantes e assistidos da fundação podem contratar diretamente com a Fipec Vida planos assistenciais, inclusive para os familiares. Você pode ainda fazer uma simulação antes mesmo de contratar o serviço. No site da FUNPRESP você encontra todos os detalhes sobre como contratar e simular um plano de assistência. Se ainda tiver dúvidas, entre em contato com a central da Fipec Vida no 0800 612 0020, pelo WhatsApp 800 612002 ou pelo faleconosco arroba fipecvida.org.br. Você, participante da FUNPRESP que pediu um empréstimo à fundação e deseja quitar ou amortizar parcelas do seu consignado, agora a sala do participante conta com uma nova funcionalidade. Desde o fim do mês de maio, participantes passaram a emitir de forma automática boletos para quitar ou amortizar saldos de empréstimos. Antes, esse procedimento durava em torno de 5 dias entre a solicitação e o efetivo envio do boleto. Agora o documento é gerado automaticamente e você pode pagar no ato da emissão. Para gerar o boleto é muito fácil. É só acessar a sala do participante, clicar no menu empréstimos e em seguida selecionar o botão seus empréstimos. Você terá à disposição as duas opções para gerenciar o seu consignado. Lá no site da FUNPRESP tem o passo a passo com todos os detalhes. E por falar em empréstimos, a FUNPRESP voltou a reduzir as taxas do consignado. O produto que já era considerado um dos mais baratos do mercado ficou ainda mais vantajoso. As novas taxas, válidas para quem solicitar o empréstimo a partir de 3 de maio, variam entre 1,094% e 1,102% ao mês. A depender, é claro, do prazo de pagamento escolhido. Participantes da FUNPRESP podem simular e contratar um empréstimo pela sala do participante. Confira as regras e saiba como contratar. 10 bilhões de reais. Esse é o valor total do patrimônio administrado pela FUNPRESP atualmente. A marca foi atingida no início do mês de junho de 2024. O fato reforça o compromisso da FUNPRESP com a excelência na gestão dos recursos dos participantes. Com uma solidez de mais de 11 anos de atuação, a fundação alcançou 201,97% em rentabilidade acumulada, superando o índice de referência IPCA mais 4%, que acumulou 191,44% desde então. O diretor-presidente da FUNPRESP, Cícero Dias, gravou uma mensagem sobre o feito. Confira. Olá, participantes. Trago uma excelente notícia. A FUNPRESP acaba de atingir 10 bilhões de reais em patrimônio administrado. Essa conquista é dos participantes que são previdentes e que planejam o futuro. Um marco que consolida a solidez na gestão da reserva previdenciária do servidor público federal. A sua prudência e a confiança que você deposita na fundação para o seu planejamento previdenciário é o nosso motor. Já somos mais de 110 mil participantes que poupam para o futuro e que acumulam em suas contas pessoais e privadas 10 bilhões de reais. Temos quase 200 órgãos da administração pública, os patrocinadores, que também contribuem para o futuro dos participantes. E a rentabilidade acumulada tem superado o nosso índice de referência e os principais indicadores do mercado. Consolidamos a FUNPRESP como uma das maiores entidades de previdência complementar do país. Desde a sua fundação, em 2013, a FUNPRESP dedica todos os esforços para garantir segurança dos investimentos e maior rentabilidade para a sua reserva. Todos os investimentos seguem uma política de investimentos rigorosa. Analisamos o mercado, avaliamos riscos, identificamos oportunidades para maximizar retornos. E toda a rentabilidade é revestida para você, participante. E não posso deixar de falar sobre a nossa governança, que conta obrigatoriamente com os participantes e servidores em sua composição. Conte sempre com a FUNPRESP. Solidez e crescimento. Nossa força, seu futuro. Como vimos no noticiário nacional, o Rio Grande do Sul enfrenta uma situação calamitosa desde o fim do mês de abril. As fortes chuvas que caíram na região causaram enchentes e destruíram não só bens materiais, mas levaram sonhos e memórias. Por isso, sensibilizada com a situação que enfrenta os mais de 2 milhões de gaúchos que foram afetados, a FUNPRESP se uniu à corrente de solidariedade que abraçou o Brasil. Dentre as ações desenvolvidas, a FUNPRESP recebeu donativos em sua sede, como alimentos não perecíveis, água potável, roupas de cama e uso pessoal, produtos de higiene pessoal e limpeza e ração para pets. Além disso, a diretoria executiva aprovou a redução das taxas de juros do empréstimo consignado aos participantes do Rio Grande do Sul, uma medida emergencial criada para minimizar o impacto das perdas sofridas. Também foi criada uma página especial no site da Fundação, com a lista dos pontos de coleta de doação em órgãos e instituições, dentre outras ações. Pelo Rio Grande do Sul, unidos somos e seremos mais fortes. Participante, você viu que realizamos a segunda live de investimentos? O Bate-Papo trouxe o desempenho da carteira de investimentos da FUNPRESP no primeiro trimestre de 2024. O Ao Vivo contou com a participação do diretor de investimentos, Gilberto Stanzioni, e do coordenador de monitoramento de investimentos da Fundação, Tales Mendonça. Eles destacaram a rentabilidade da carteira de investimentos e os acontecimentos do cenário econômico do Brasil e do mundo, que influenciaram no desempenho da Fundação. Claro, teve também interação com o público ao vivo, que enviou perguntas no chat. Se você perdeu a live de investimentos ao vivo, a transmissão está disponível no canal do YouTube. A live faz parte de um conjunto de ações que buscam fortalecer a transparência, a comunicação e a parceria entre a Fundação e os participantes. Fiquem ligados e não deixem de acompanhar a próxima. E estamos chegando ao fim de mais um Sua FUNPRESP. Mas antes de terminar, gostaria de destacar alguns pontos importantes que rolaram na FUNPRESP nos últimos dois meses. A Fundação realizou o primeiro encontro de governança. Com o tema Boas Práticas de Governança e suas Aplicações na FUNPRESP, o encontro reuniu a diretoria executiva da Casa, membros do Conselho Deliberativo e Fiscal e representantes dos Comitês de Assessoramento dos Planos Exec-PREV e Leges-PREV. Aconteceu também o Seminário de Ética, que refletiu o compromisso contínuo da Fundação com a ética e a boa conduta. No encontro, o professor Masamitsu Alberto, especialista com 25 anos de experiência em compliance, auditoria e controladoria, ministrou uma palestra para mais de 100 profissionais. E para encerrar, comprometida em construir um ambiente de trabalho seguro, ético e livre de assédio, a Fundação lançou a Cartilha de Prevenção ao Assédio Sexual. O documento se une à Cartilha de Prevenção ao Assédio Moral. A iniciativa fortalece o compromisso com o respeito e a dignidade da pessoa humana. Isso é tudo, pessoal! Para mais informações, entre em contato com a nossa central de atendimento por meio do 0800-282-6794, pelo WhatsApp no DDD 619-8501-7749 ou pelo faleconosco.com.br. Eu sou Fernando Brito, um abraço e até o próximo Sua FUNPRESP! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho